Oi gente, tudo bem com vocês? Pra quem não me conhece, eu sou a Amanda, esse é o meu canal Livros e Afins e hoje eu não estou aqui pra falar de um livro, nem de um filme, estou aqui pra falar de uma série que é a série My Made Fat Diary My Made Fat Diary é uma série britânica e ela é baseada no livro My Fat Made Diary, escrito pela Ray Ur e é um livro autobiográfico, não sim, conta a história da altura essa série ela passou entre 2013 e 2015, lá no canal, né, gringo lá e ela teve 3 temporadas, com 16 episódios no total, sim, pois é, bem curtinha inclusive, eu amei as 3 temporadas, porém eu só dei 5 estrelas para as duas primeiras a terceira eu dei 4 estrelas e meia, porque teve umas coisas que eu não curti tanto eu favoritei as 3 temporadas porque essa série é incrível a série vai contar a história da Ray a Ray tem 16 anos e ela é obesa inclusive ela acabou de sair de um hospital psiquiátrico porque ela se machucava e tudo mais, mas ela teve... a mãe dela internou ela lá pra ela poder se tratar uma coisa muito importante é que essa história se passa nos anos 90 então a gente vai ter várias referências, principalmente musicais dos anos 90, o que é muito incrível, significa o que? que a série tem um personagem incrível? é, por aí logo quando ela tá voltando do hospital, ela dá de cara com a Chloe Chloe é uma garota que cresceu com ela desde a infância, elas eram super amigas e tudo mais só que a Chloe, diferente dela, ficou super linda, diva, maravilhosa, popular e tudo mais, bonitona e ela não, ela ficou bela e ela é totalmente segura, então ela se sente escrota e ela não se identifica muito com a Chloe, na verdade mas a Chloe chama ela pra conhecer os amigos dela e ela vai, porque ela quer fazer amizade e não quer ser estranha então ela faz amizade com os amigos dela e ela conhece eles, que é o Chopin o Chopin é um cara mais bocó, ele é tudo divertidão tem a Izzy, que é toda fofinha, inocente tem o Etcher, que de início é tipo o carinha que ela fica apaixonada porém a gente depois vê que eles viram amigos e aí vai ter o Finn, que de início ela vai meio que não gostar dele, nem ele gostar dela porém depois ela vai ter uma paixão hard por ele ela também tem dois amigos no hospital a melhor amiga dela, que ela considera pelo menos, é a Tixi a Tixi também tem problemas, ela também tá no hospital, ela inclusive continua no hospital então toda vez que ela vai lá ter as sessões dela, ela vê a Tixi e conversa e tudo mais também tem o Danny, que também é amigo dela e que tem meio que uma quedinha pela Tixi a gente vai ver durante a série inteira, ela tendo várias sessões com o Dr. Caster ele tentando ajudar ela, fazer com que ela não volte a se machucar e fazer ela atender um pouco dessas doideiras que passam na cabeça dela e tudo mais coisas que ele não é anormal, né, adolescente de todo mundo a gente também não pode esquecer da mãe da Rey a mãe dela é toda doida, assim, bem estranha e ela é personada por um cara, que é o Karim e ele é um estrangeiro, assim, que tá meio no país, escondido e tudo mais e é muito doido, é muito legal os irmãos dos personagens, eu queria muito, muito, muito estar ali no meio e fazer amizade com eles porque a Rey, apesar dela ser cheia de inseguranças e ela tem muitas inseguranças ela é incrível, 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 incrível e eu adorei ela, porque ela é muito real, gente é por isso que todo mundo fala que se identifica com ela se você for no filme ou você vai ver que todo mundo fala ah, me identifiquei, me identifiquei, me identifiquei porque a Rey, ela nada mais é do que um adolescente então, ou você vai ser que nem ela um dia, quando você for adolescente ou você já foi que nem ela um dia já teve medos e inseguranças a Rey é muito incrível e ela é muito vergonha ali ela também fala, ela pensa cada coisa assim que é muito divertido porém você entende ela, porque ela é muito real e é isso que torna a série tão incrível porque os personagens são reais cheios de defeitos, fazem merda a Chloe, por exemplo eu odiei essa menina fortemente porém no final você entende um pouco mais porque vai ter um episódio na segunda temporada, eu lembro que a gente vai entender as coisas pelo ponto de vista da Chloe e a gente vai ver que nem tudo é o que a gente pensa só depois que a gente entende o lado da outra pessoa que a gente vai ver a gente se põe muito como coitadinho, né e aí quando a gente entende o lado dos outros a gente vê que não tem nada de coitadinho todo mundo comete erros e isso não quer dizer que a gente é ruim ou é bom só quer dizer que a gente é humano então, essa série é muito boa eu queria muito ter um amigo como o Eter o Eter é muito incrível muito, muito incrível ele me lembrou muito o Rich da série Garoto é Mar Garoto por quê? porque o Eter é gay não se preocupe, isso não é um grande spoiler você descobre isso, acho que no segundo episódio o Eter é gay e ele não consegue se assumir ele tem medo do que os outros vão pensar dele e é por isso que ele vai se tornar muito amigo da Rey porque a Rey é muito doida ela é muito divertida os garotos gostam muito dela porque ela é totalmente descontraída ela é espontânea e apesar dela não ser super bonitona ela acaba conquistando as pessoas pelo que ela é isso também causa muitas briguinhas entre ela e a Chloe porque a Chloe é super linda e sexy porém, ela não é toda divertida assim então os garotos veem ela mais como um corpo bonito enfim, é bem interessante bem interessante a Is, ela não tem grande desenvolvimento porém, ela é toda fofinha e meiguinha e eu acho que isso torna ela muito legal o Chop também ele é meio bocó, meio desligado porém, ele é divertido podemos deixar de falar de um personagem que eu amei que foi o Finn melhor pessoa ever uma coisa também que eu gostaria de deixar aqui bem clara é a minha opinião sobre o Finn porque ele parece meio perfeito demais porém, eu não acho isso ele é bem humano porque, por exemplo vai ter no momento da história que ele e a Rey vão ter um racionamento ele é super ok, sabe? ele fica tipo o tempo todo falando ah, eu te amo blá 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 ele é um cara normal, sabe? e ela é muito insegura isso, mas eu sou extremamente estressada com a Rey ela é muito insegura daí ela fica pensando o que você viu em mim? blá 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 então, como o Sakara? ele teve muita paciência porque eu não teria paciência com a Rey porque ela fica pensando mas por que você não gosta de mim? o que você gosta de mim? o que você viu em mim? blá 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 cara, só curte curte o fato que seu namorado é lindo curte o fato que ele é fofo que ele é divertido curte isso só fica na boa então, eu me estressei principalmente com a terceira temporada o final da segunda temporada foi incrível eu tenho certeza que todo mundo amou só que a terceira temporada chegou pra arrasar com os nossos corações e o final dela é até que bem triste não triste acontece várias coisas ruins nem nada é triste porque é real e é isso que deixou muita gente triste e eu também porque eu não queria que tivesse acontecido o que aconteceu no último episódio porém, eu não gostei e eu não sei o que dizer sem dar spoiler então, o que eu posso dizer é que eu amei essa série vamos ver é muito rápido eu já saí nos três dias eu vi essa série em três dias porque ela é incrível e a primeira temporada acho que tem seis episódios o segundo tem sete e a terceira tem três episódios só três eu até gostei porque ela não é muito gigante porque aí podiam estragar a série e depois terminar tipo, nada a ver e ela tem um sonor incrível tá, gente? tem o Wazes tem Radiohead tem várias dessas bandas assim, muito famosas dos anos 90 então e eu gostei muito porque tem o Wazes porque tem uma música campanha super nova alguma coisa assim que ela é muito incrível toda vez que eu ver essa música eu vou lembrar dessa série e a abertura da série super divertida também não só a abertura assim visual como a abertura de música a música da abertura quando eu escutei a música da abertura assim já veio a série na cabeça então super recomendo esse foi o vídeo espero que você tenha gostado se você gostou do vídeo clique em gostei se inscreve no canal se não for inscrito quiser acompanhar os próximos vídeos e também se você já viu essa série se você quer ver muitos beijos e tchau